A paz de Deus irmãos flautistas, convidamos a todos para o encontro dos flautistas no ensaio local, do Jardim da Lurta em Sumaré, vai ser realizado no dia 27 de maio de 2023, no quarto sábado. Às 17 horas, Deus prepara, vamos encontrar os companheiros flautistas, e após o ensaio vamos tirar uma foto para recordação, com nosso maravilhoso instrumento a flauta transversal. Encaminhe esse convite para os companheiros flautistas, Deus abençoe a todos os flautistas da Congregação Cristã do Brasil.